E em São José dos Campos, esse trabalho também vai ser feito por voluntários. Um grupo de escoteiro vai estar lá no terminal preenchendo os cartões. A repórter Michele Matuque está lá e tem mais informações. Bom dia, Michele. Oi, bom dia, Palinkas. Olha, o pessoal dos escoteiros, os voluntários dos escoteiros vão se revezar aqui no terminal rodoviário de São José dos Campos pra poder mandar uma mensagem de Natal pra quem tá longe, né? Eles vão ficar aqui nesse espaço, pertinho da área de embarque, num espaço que foi decorado pra eles, pra já criar o clima de Natal. E é muito simples, é só chegar aqui, quem estiver passando pela rodoviária, fornecer pra eles o nome e o endereço da pessoa que vai receber o cartão, que eles escrevem e ainda ajudam a escolher uma mensagem. O Amandio Mendes é chefe aqui dos escoteiros. Bom, além do treinamento diário dos escoteiros, houve um treinamento específico pra esse trabalho voluntário, pra lidar com o público? Não, não foi preciso, porque os nossos jovens estão acostumados a trabalhar em campanhas sociais e eles já têm esse cuidado de trato com o público. E o CEP é sempre um problema aqui, não é? Sim, com certeza, as pessoas nunca lembram o CEP, mas não é problema, porque mesmo sem CEP nós conseguimos mandar, porque depois nós preenchemos esse número. Certo, obrigada então pelas informações. Vamos saber da Joyce aqui, que há quatro anos participa desse trabalho, o que mais te marcou nesse tempo? São as pessoas que vêm, né, querer mandar um cartão, e elas vêm mais felizes, tal, assim, matar a saudade de alguém, e aí elas acabam não tendo endereço e ficam tristes, né, por causa disso. Sem endereço não dá, né? E também o lugar mais curioso, assim, que você mandou um cartão. A gente já mandou o cartão pro Japão já, e pra Itália, e várias cidades do norte aqui também, que são bem distantes da gente. Obrigada, então parabéns pelo trabalho, lembrando que é de graça pra enviar esse cartão, Mariana. É, Michelle, mas precisa saber o endereço, pra quem vai, né? A temperatura caiu de ontem pra hoje, vamos saber com a Michelle Loreto qual é a previsão pro fim de semana.